Não fique se estressando com isso, deixa ela trocar mensagem com quem ela quiser, deixa ela falar com quem ela quiser, deixa ela fazer o que ela quiser fazer. Você apenas continua respeitando ela e o espaço dela. Pare de ficar impedindo dela te mostrar quem ela realmente é. Desde que você seja bom e dê o seu melhor pra ela, se em algum momento ela decidir estragar com tudo, ela vai ter que lidar com a perda de um homem bom, da melhor pessoa que já entrou na vida dela. E que ela não vai conseguir tão facilmente, porque lá fora ela vai perceber que o tratamento que você dava a ela era especial, era diferente, mas ela só vai perceber isso quando ela quebrar a cara várias vezes e entender que você foi a melhor pessoa que já entrou na vida dela. E agora ela vai ter que lidar com isso, porque você se colocou num outro patamar, no próximo nível. Você usou isso como combustível para se tornar um homem melhor. E agora você colhe os frutos disso. O que você pensava ser um fim era um grande começo para coisas muito melhores que estavam por ver.